A União Europeia atravessa mais um momento crítico da sua existência, um momento particularmente grave. Há 70 anos foram dados os primeiros passos do que é hoje a União Europeia. Este projeto visionário interrompeu-se séculos de conflitos e abriu aos povos europeus o caminho para uma sociedade democrática, solidária e próspera. A pandemia e a grave recessão que ela está a provocar obrigam-nos a retomar este impulso inicial. A memória do Plano Marshall regressou, associada à reconstrução das economias europeias. A Comissão Europeia tem estado ao lado dos Estados-membros. Nesta fase de emergência, libertaram-se todos os meios disponíveis dos fundos estruturais, transferiu-se liquidez, simplificaram-se procedimentos para permitir a compra de equipamento médico, o apoio às pequenas e médias empresas, o apoio ao emprego. A união e solidariedade conseguidas nesta fase de emergência vão ser mais necessárias mais do que nunca, também na fase de reconstrução. O controle da pandemia congelou a atividade, paralisou empresas e matou empregos. Em algumas regiões, os efeitos são particularmente dramáticos, por exemplo, nas que mais dependem do turismo ou das exportações ou dos transportes. A reconstrução vai exigir níveis muito elevados de investimento público e privado. Alguns países têm os meios financeiros para ajudar maciçamente as suas empresas. Outros não têm essa capacidade e não podem nem devem endividar-se de forma insustentável. Se não for contrariada, esta desproporção de meios resultará numa recuperação econômica assimétrica que porá enrisque o mercado interno e, consequentemente, a própria União Europeia. O Plano Europeu de Recuperação Económica que está em preparação terá de ter dimensão à altura da crise, mas, sobretudo, terá de reequilibrar estas assimetrias exacerbadas. É por isso que a política de coesão terá necessariamente de estar no centro deste esforço. Não é uma questão de caridade. A coesão econômica, social e territorial e o mercado interno são os dois lados da mesma moeda e são-no desde o primeiro dia. Sem coesão, com desequilíbrios digestivos, o funcionamento do mercado interno e da moeda única levariam, em última instância, a pôr seriamente em risco a estabilidade económica, financeira, social e política da Europa, comprometendo o nosso futuro comum. Tal não vai acontecer. Tal não pode acontecer. A União Europeia pós-pandemia terá de ser unida, coesa e convergente. A União Europeia pós-pandemia terá de ser uma união mais verde, mais digital, mais virada para o futuro, mas, sobretudo, mais coesa. A União Europeia pós-pandemia não pode deixar ninguém para trás.